Bom dia, aqui é Remo Noronha, normalmente com aulas de física e matemática. Hoje eu queria compartilhar uma reflexão com vocês, que como a gente está aqui trabalhando com educação à distância, você fica pensando assim, caramba, o que eu tenho que refletir sobre a minha prática? De que forma realmente eu estou ajudando as pessoas, ou de que forma eu só estou ajudando meus alunos a terem resultados prontos e terem menos esforço e, de certa forma, atrapalhando o aprendizado. Aí voltei a um velho tema, é algo muito delicado. Espero que vocês tenham um pouco de paciência comigo para entender que eu, ao mesmo tempo, quero chamar vocês para dançar nessa conversa que eu tenho aqui. E também não tenho nenhuma conclusão retumbante ou uma fórmula para dizer o que a gente deve ter a partir do que eu estou dizendo aqui. Então, uma reflexão. É só uma reflexão. É algo que eu me sentiria um covarde se eu não me colocasse aqui pronto para apanhar de tudo quanto é lado por ter algumas opiniões sobre o assunto. Então, vamos a eles, a essas opiniões, melhor dizendo, parando para pensar que quem não cola não sai da escola. Vamos nessa. Bem, primeiro, deixa eu ver um lugar que a minha carinha não atrapalha tanto. Eu acho que aqui vai ficar razoável. As linhas de corte, tá? O que eu estou colocando como parâmetro aqui para evitar de eu não ficar saindo pisando no pé de ninguém e eu mesmo me enrolar no que eu tenho a dizer, né? Primeira coisa. Eu não tenho conhecimento acadêmico suficiente para estabelecer uma posição tão sólida quanto eu gostaria, né? Ou seja, eu tenho muito mais convicções do que argumentos, né? Eu tenho muito mais a dizer sobre o assunto do que eu... Ou melhor dizendo, eu gostaria de dizer muito mais sobre o assunto do que eu posso me permitir dizer por não ter certeza. Então, por favor, não entendam isso como um elogio e ignorância e eu quero falar também sobre isso, tá? Um dos temas que a gente vai falar é justamente sobre o elogio e a ignorância. Então, vamos partir para o seguinte parâmetro, né? Se eu... Eu poderia até dizer que sou especialista em educação porque eu fiz pós em educação, passei um ano estudando com algumas pessoas sobre o assunto, mas, poxa, eu acho que é uma brincadeira que eu, com um lato senso aí, saí dizendo que eu sou especialista em alguma coisa. Eu não sou especialista em nada, né? Mas me permito a falar sobre educação porque sou aluno até hoje, me considero um aprendiz e tenho uma prática de ensinar que é boa ou ruim, mas também me dá uma perspectiva de pensar como se ensina. Também não tenho a pretensão de estabelecer parâmetros éticos sobre o assunto, aprendo a gente a refletir sobre o que ocorre. Então, olha só. Eu já fui muito mais sólido em relação a algumas posições, né? Porque a gente aprende a ser maniqueísta, né? Alguma coisa é do bem ou do mal, né? Eu gosto muito de falar sobre os heróis japoneses da TV da década de 60, 70, né? Então, o herói apanhava pra caramba, de repente acendia uma luz vermelha e virava e ele ia ganhar uma força especial, né? Um Deus Ex Machina lá que iria evitar que o monstro destruísse Tóquio, né? Então, se Tóquio fosse destruído tantas vezes quanto na ficção, poxa, ia ser um caso realmente sério, né? Então, não é uma resposta definitiva em relação a isso. Algumas coisas ainda me incomodam. Por exemplo, você vê uma publicidade de alguém dizendo assim Faço trabalhos acadêmicos. Repara que a pessoa não coloca assim Olha, eu coloco isso no padrão ABNT Eu leciono pra quem tem dúvida, né? Uma vez passei por uma situação dessa que foi o seguinte Eu tava Eu tava nativa ainda Não lembro Eu ainda morava em Carmo Aparece uma senhora pedindo pra eu fazer o trabalho escolar do filho dela Nica pedindo aqui minha atenção Aí eu expliquei pra ela que se ela trouxesse o filho eu explicaria o trabalho pro filho O filho poderia com o que aprendeu comigo fazer o trabalho Ela disse que não via a diferença e falou que me pagaria bem pra eu fazer o trabalho e que o filho dela teria dificuldade de ir até lá em casa e falei Olha, eu não faço isso E fico parando pra pensar até que ponto uma barriga cheia minha me permitia ter esse posicionamento que eu considerava ético de que eu não faço o trabalho pro aluno Eu posso ensinar ele a fazer o trabalho e a partir da aprendizagem de um aluno chegar com o trabalho pronto na escola Eu vejo diferença nisso E assim não quero sair tacando pedra em quem não veja diferença nisso Limites éticos eles são pessoais e eu diria que quase que intransferíveis mas a gente pode refletir sobre o assunto Então passa mais pela reflexão eu quero evitar essa coisa de dizer de ter uma linha corte de corte dizendo que isso é bom ou ruim mas pensar no assunto Combinado? Como tudo que digo tem mais furo do que queijo suíço acredito que vocês já repararam isso nessa altura do campeonato me permita cobrir algumas lacunas com alguma pitada de ficção Então eu vou usar alguns personagens de ficção desse meu mundo nerd começando justamente com o conceito de Kobayashi Maru Então se você não tem ideia do que é isso deixa eu dizer o seguinte Kobayashi Maru é uma coisa que aconteceu na série Star Trek que a primeira menção é na Star Trek original então o Capitão Kirk estava lá na Enterprise e alguém falou que assim o Kirk foi o único cara que conseguiu passar no Kobayashi Maru que seria um teste que teria ocorrido na Academia da Flota Estelar isso aí foi interessantemente explicado num filme mais recente em que outros atores fizeram o papel do Kirk e do Spock e que o que acontece é o seguinte o que seria o Kobayashi Maru Kobayashi Maru é um teste que um Capitão da Flota Estelar teria que passar quando o Cadete no qual ele é irremediavelmente derrotado como é que ele tem que lidar com a situação de ter que fazer autodestruição da nave perdeu o Playboy perdeu o Playboy basicamente isso então o Kirk ele teria ido um dia antes mexido no programa de computador para ele ter as chances reais de ganhar o teste com o Kobayashi Maru ou seja ele colou ele modificou a realidade do teste proposto pela banca de estudos dele lá para que ele conseguisse passar isso por isso então se você parar para pensar como um cadete da Flota Estelar ele deveria ser punido mas o que acontece é que ele se transforma numa lenda porque ele agiu como um trickster como ele modificou as regras a seu favor para poder dizer que olha se isso é colar eu colo colar é bacana e é o que a gente faz aqui mesmo e é por isso que eu sou uma lenda e esse tipo de comportamento ele é refletido em outros personagens que a figura do trickster ele é muito comum em mitologias tem o coiote ou o coelho se eu não me engano da mitologia navarro também se eu não me engano porque vejam não peguei a cola direito lá para poder dizer qual mitologia é mas eram seres capazes de enganar os deuses um dos exemplos que a gente tem de trickster é Prometeu que roubou o fogo do Olimpo e enganou os deuses para poder favorecer os homens fez isso mais de uma vez na verdade e a gente de certa forma cultua e entende o Prometeu até como uma certa figura de professor porque ele ensinou os homens a lidar com o fogo na mitologia grega então o trickster ele é assim ele é admirado é o Carlitos é naquela naquele filme naquela naquela animação Moana tem também um trickster da da cultura havaiana né que ele engana também os elementos para conseguir ter o poder dele é uma coisa que a gente acha admirável né mas é esse tipo de posição é isso que você espera de um aluno né e aí eu queria colocar duas contraposições e uma posição que me incomoda um pouco na ficção que eu vou dizer o que que é Harry Potter eu acredito que seja o mais conhecido da galera e o Harry Potter ele tem um traço interessante primeiro ele tem muita sorte segundo ele tem amigos que ajudam ele a fazer tarefas terceiro ele não é o melhor mago e quarto ele quebra as regras ou seja a ideia realmente de que para conseguir fazer uma coisa certa até que ponto os fins justificam os meios e como a história contada da perspectiva dele você vai sempre achar não ele está certo ele tem que fazer isso mesmo ele tem que derrotar o mal a qualquer custo e ele tem que fazer as coisas lá acontecerem na escola mesmo que não pareçam ser honestas mesmo que não pareçam ser corretas o outro extremo são na série X-Men isso aí para entender com mais clareza você teria que ler os HQs mas no filme dá para entender também os sentinelas são seres robóticos que foram criados por um cientista porque havia um risco de que os mutantes iriam acabar com a humanidade então quando os robôs em tese conseguiram numa realidade alternativa acabar com os mutantes começaram a atacar os humanos porque os humanos também tem em si o gene da mutação então nessa discussão aí do que é correto o que não é correto no sentido de que um aluno vai ter um processo mnemônico dele e até que ponto isso é cola até que ponto não é cola é essa contraposição da figura do Harry Potter e do Sentinela agora repara que é sempre colocado isso que me incomoda isso que eu vou dizer para vocês que a figura do professor ele vai ser quase sempre o vilão nessa história porque o professor vai ser aquele que vai coibir o direito do aluno colar digamos assim então me lembra muito deixa eu descer um pouquinho a carinha para poder aparecer o texto aqui uma discussão que eu tive com uma professora que me deixou claro qual seria o problema que os alunos tem com isso eu uma vez eu tive uma discussão uma briga séria uma discussão séria com a professora que ela falou assim isso a gente lecionando para o iniciozinho do ensino médio ela falou assim os meus alunos sabem a tabela periódica minha esposa é pedagoga eu trouxe essa questão para ela recentemente ela falou assim ah não você não tem que se preocupar com isso porque a tabela periódica ela vem no final das provas mas eu quero que vocês entendam isso de uma maneira metafórica porque o que acontece é o seguinte tudo bem você não tem que saber a tabela periódica de cor e ela está lá no final da prova da UERJ está no final da prova da FUVEST está no final da prova do ENEM a tabela periódica esse problema parou de acontecer mas para para pensar poxa em física em trigonometria em química em matemática quantas fórmulas o aluno tem que saber de cor que ela não está na folha de rosto ela não está na questão ela não está no formulário na prova que o aluno tem que fazer e até que ponto a gente realmente tem que saber as fórmulas de cor até que ponto a gente tem que saber algo memorizado ao invés de ter a compreensão de um processo então eu lembro que na época que eu fazia pré-militar em algumas em algumas provas não tinha tabela periódica então você tinha que botar aí no canto superior de direito por exemplo os sete banco de crédito nacional homo valido os sete poloneses hoje li na carta não sei o que lá obviamente não vou lembrar porque é algo que não faz sentido Bela Magnolia casou com o senhor barão aí você ia construindo a tabela periódica com frases mnemônicas gente que coisa totalmente sem sentido aí fala que assim não mas isso é uma coisa antiga bem há um um de fórmulas aí que não vão estar na prova e você vai ter que saber de cor minha terra tem palmeiras onde canto sabe A sendo A sendo B sendo B sendo A agora qual é o processo eu sei que por exemplo a soma de arcos foi uma das primeiras demonstrações que a gente fez no canal é uma demonstração realmente difícil então você se poupa de discutir com o aluno a demonstração porque é trabalhosa é difícil no meu caso se eu quiser fazer essa demonstração numa aula eu tenho que ensaiar ela porque eu mesmo não vou saber todos os passos da demonstração de qual ela é trabalhosa e no final se eu faço uma frase bonitinha e divertida o aluno memoriza e a gente segue a vida e se por acaso ele esqueceu no vestibular deixa de ser problema teu porque você ensinou parou por ali então meus alunos sabem a tabela periódica a grande questão é pra que então o que me preocupa não é o professor achar que o aluno dele sabe a tabela periódica é ele colocar isso numa avaliação é é por exemplo me cobrar é que o o o carbono por exemplo tem número número de massa em torno de 12 ou oxigênio se eu não me engano em torno de 16 se por um acaso você memorizou de tanto exercitar eu acho que a vida até segue a questão não é essa a questão é você ter a obrigação de saber isso de cor e de cor cria uma série de situações que vão trazer problemas na avaliação então é aquela coisa né é aquela é aquela tríade finge que remunera o professor os alunos fingem que aprendem os pais fingem que são satisfeitos a escola que finge que é de excelência e quem ganha a bicicleta deixa eu explicar melhor essa história de quem ganha a bicicleta a minha mãe nunca se preocupou de olhar boletim meu aquela coisa que quem tinha mãe da minha geração sabia que se você chegasse com um boletim em casa pô mãe tira aí não sei quanto ela ia dar aquela resposta básica que as mães davam não fez nada mesmo sob obrigação a única coisa que você faz na tua vida é estudar moleque vai com esse boletim pra lá e alguns amigos diziam que assim olha eu preciso aí tirar uma nota aí pra passar direto porque se eu passar direto eu ganho a bicicleta no fim do ano e às vezes o cara tava desesperado pra poder acertar uma questão e aquela coisa né é assim eu nunca gostei de pegar cola pra mim mas se alguém olhasse minha prova é problema da pessoa né aí havia uma disputa nos dias das provas exatas né de ciências e de matemática pra sentar do meu lado então me sentia o máximo de ter gente querendo disputar sentar do meu lado porque no resto do ano ninguém queria saber de mim né aquela figura do nerd então a pessoa vai lá e consegue passar de ano direto e ganha a bicicleta pô legal parabéns pra você nessa data querida então o cara foi lá e ganhou a bicicleta dele agora que valores foram ensinados pra essa criança né agora o que que fica de aprendizado de maneira séria tá de que forma os alunos tem que se aproximar de que forma eles tem que se interagir de que forma vão construir suas teias sociais de que forma até passar uma ideia numa hora da prova seja o suficiente pra dar um estalo e a pessoa acabar aprendendo de que forma a hora da avaliação também é hora de aprendizado de que forma o aluno que saiu fazendo aquele famoso lembrete amigo teve que reescrever aquilo até a letra ficar pequenininha e acabou memorizando porque teve que anotar com muito cuidado pra poder ter o lembrete amigo pra hora da prova então eu acredito que a coisa maniqueísta dizer simplesmente que colar é ruim não traz a complexidade da situação até porque boa parte do aprendizado que acontece na escola acontece das relações que as pessoas tem lá então não é simplesmente saber aquela determinada questão e algumas realmente você fica assim numa situação de praticidade né então de que forma você está sendo avaliado naquele determinado momento e que aprendizado aquilo tem que trazer pra você né enfim aí o que que a gente tem que memorizar né a gente tem que saber alguma coisa pra reproduzir igualzinho o que nos foi ensinado né então assim um computador faz isso melhor do que a gente uma máquina de escrever né na nossa época fazia melhor do que a gente um papel carbono né se você é da atual geração pesquisa aí pra saber o que é papel carbono copia melhor do que eu né agora o que que quer dizer de cor de cor é saber de coração cor coração então quando você sabe alguma coisa com o seu coração você sabe não somente com a sua mente mas também com o seu sentimento é provável que você é provável não se você sabe tocar um instrumento musical a a o desenho da nota ele é introjetado nos seus movimentos é se você sabe uma música de cor é provável é provável que aquela música ela tenha te emocionado e você saiba realmente né realmente não literalmente também não metaforicamente de coração né tem um episódio de how i met your mother i literally mean literally né a gente fala literalmente quando deveria dizer metaforicamente isso é outra história então você sabe metaforicamente alguma coisa de coração você sabe com o seu corpo todo você sabe aquilo com a sua alma porque aquilo é significativo importante pra você então é aí que é a ideia né agora outra coisa que cor tem é coragem você ter coragem é você é está pronto pra expor o seu coração também e é você que aceita um resultado seja ele positivo ou negativo é também tem algo de coração você tem que ter coragem e é interessante como a gente de certa forma tá infantilizando todo mundo no sentido de que ninguém pode ser frustrado as pessoas não podem lidar com resultados negativos né então pra resultado negativo você tem todo um processo de amparo e às vezes até de uso de medicamentos porque a pessoa não consegue lidar com resultados negativos então uma das coisas que na minha opinião deveria ser aprendido é todos nós todos todos os campos da vida não é somente na escola saber lidar com resultados abaixo do esperado né e tem uma expressão em inglês que eu acho que vai muito em contraponto disso que é the runner up is the first to lose né o segundo lugar é o primeiro a perder então a gente criou uma uma ideia de um pódium imaginário em que a pessoa tem que se colocar lá naquele olímpico e não pode sair de jeito nenhum mas dificilmente um time qualquer campeão cinco anos consecutivos né é é interessante ver por exemplo na fórmula 1 mesmo quem é campeão mundial o cara ganha algumas corridas no tênis o cara que é bom em Roland Garros normalmente ele não vai ser tão bom em England porque as avaliações são diferentes porque os terrenos são diferentes com climas diferentes e oportunidades diferentes para outros jogadores também que estão competindo então essa ideia de sucesso a qualquer custo e essa definição estática de sucesso ela faz com que a gente não saiba lidar com resultados abaixo do esperado quando nós deveríamos entender que evoluir tem a ver com uma ideia de erretentativa né então olha só aqui mesmo o que eu fiz na hora que eu anotei olha a frase que eu escrevi entender o quanto podemos evoluir com o processo e erro e melhoria dos processos olha o erro absurdo que eu até esqueci o R aqui repara que quando eu parei para pensar eu percebi que eu queria dizer aqui era erro e tentativa e tentativa então se eu se eu decidi refazer esse vídeo eu vou ter chance de lidar com esse tropeço aqui que eu fiz ao falar sobre esse determinado assunto melhorar o processo e fazer algo com um resultado melhor né então se eu se por acaso eu publicar do jeito que está aqui agora é porque eu não tive paciência espero que a explicação tenha sido suficiente inclusive podendo dar a impressão de que esse erro foi proposital né aquela coisa de quando aceitar a aula que assim a professora errou a culpa é do giz né mas realmente a ideia de que a gente pode ter um segundo ano melhor de aprendizado em alguma coisa isso é muito marcante por exemplo para quem quer fazer os cursos universitários de alto nível então o cara que vai tentar passar para a medicina ou para o instituto militar de engenharia ou para o instituto tecnológico de aeronáutica tirando alguns seres iluminados que passam de primeira o normal é que a pessoa consiga num processo de tentar o primeiro ano o segundo ano vai passar no segundo ou no terceiro ou até no quarto ano vai insistindo até pensar até conseguir atingir aquele determinado objetivo mas isso tem a ver com resiliência tem a ver com o fato de que o aluno tem uma preparação tanto técnica quanto psicológica para lidar com os resultados ruins e entender que o resultado ruim pode levar a um processo de aprendizagem quando o sistema possibilita ou incentiva de que esses resultados de alguma forma sejam burlados você perde a possibilidade de melhoria do processo com a ideia de erro e aprendizagem então um exemplo que eu gosto de dar nisso é o seguinte se você já entrou num avião já viu que a janela é redondinha a janela é redondinha porque quando tentaram fazer a janela com formato de quadrado ou de retângulo ela sempre ia quebrar justamente ali na ponta então se quebra na ponta faz uma janela sem ponta então a janela é arredondada nas pontas então uma das coisas uma das atividades humanas que melhora com o erro tentativo é engenharia e a gente poderia ter isso também em nossos processos de ensino e aprendizagem desde que a gente entenda que o erro e tentativo é algo normal da aprendizagem me parece que a galera do ensino fundamental ali mais básico pela conversa que eu tive com a minha esposa lidar com isso de maneira mais interessante de entender que quando o aluno ele não está escrevendo com perfeição ele está num processo contínuo de alfabetização e que você não tem que esperar que todos os resultados venham junto para todas as pessoas que cada um tem o seu ritmo e seu tempo isso leva a ideia de você ter regras bem estabelecidas então você ter uma regra que ela seja factível em que a avaliação também é honesta o que que eu quero dizer com isso se você ensina ensina poesia para um aluno e batatinha quando nasce espalha rama pelo chão ou até mesmo esparrama pelo chão que é assim que a gente aprende quando começa e na hora da prova cai Clarice inspector opa tem alguma coisa errada a avaliação ela pode ter alguns desafios para ver quem consegue dar os passos adiante mas ali na média da avaliação você tem que ter chance das pessoas dizerem que aprenderam um processo que foi discutido na sala de aula e não simplesmente ensinar de qualquer maneira e esperar que o aluno me apareça com um resultado de excelência então quanto a colar o que pode e o que não pode então por exemplo na academia militar quando a gente estava fazendo a prova de cálculo o professor permitia que nós colocássemos no quadro negro as tabelas de integral ou de derivada e tudo mais mas a regra é o seguinte a turma discutiu o que poderia ir para o quadro todo o espaço utilizado era o quadro negro todas as fórmulas que poderíamos achar que deveríamos estar ali se por exemplo alguém achasse dizer que assim não tem que botar que H2O é água ele poderia estar ali mas aí havia um esforço coletivo de entender o que realmente não dava para memorizar para uma prova de cálculo e deveria estar lá publicado de maneira clara e honesta para que a avaliação fosse igualitária então era algo muito na minha opinião honesto era uma avaliação muito honesta você ser avaliado numa prova de cálculo dizendo ali dizendo o que você deve saber de cor quais processos você deve entender que não vão estar no quadro negro lá para te ajudar na hora e quais processos e quais fórmulas estavam ali prontinhas porque não tem lógica você ter que saber aquilo de cor então quando você tem regras bem estabelecidas fica realmente mais fácil a outra copiar e pesquisar eu tive um problema muito sério uma vez que eu apliquei uma eu estava querendo ensinar um pouquinho de física para um era oitava série hoje seria o correspondente ao nono ano aí faltou o professor lá eu fui deslocado do ensino médio onde eu me sentia mais à vontade e me botaram para dar aula para o pessoal do fundamental 2 então eu estava com a seguinte mentalidade eu não estou com a expectativa de que os alunos saiam daqui sabendo física mas eu estou na expectativa de criar processos que eles se entusiasmem então por exemplo eu dei aula de resistência do ar aí ensinei a fazer aviões e aviões de papel e paraquedas falei sobre o momento de força e levava para o parque para o pessoal ficar brincando lá na gangorra para poder descobrir qual era o peso e qual era a massa de cada um dos alunos colocando em posições diferentes sendo que podia me usar como padrão que a minha massa seria conhecida aí eu ensinei por exemplo um pouquinho de gravitação universal usando barbantes e fazendo elipses com os alunos lá e dizendo em movimentos essa coisa toda e eu tinha acabado de ver uma corrida de Fórmula 1 e pensei o seguinte cara Fórmula 1 é física dessa eu vou pedir para que eles assistam uma corrida de Fórmula 1 e depois me façam um relatório para comparar com o que eles aprenderam de física que eu tinha acabado de ensinar um pouquinho de cinemática para eles aí eu pensei não tem lógica eu querer que eles façam um trabalho espetaculoso disso e falei que bastava fazer um relatório algo de meia página falando via a corrida de Fórmula 1 e vi lá que os carros tinham velocidade faziam curvas e deslizaram então mudaram o pneu porque o tipo de pneu lá o cara falou que o atrito era melhor porque choveu e estava na expectativa do pessoal dizer isso e de repente eles vieram com trabalhos aquelas coisas o aluno do ensino fundamental na minha época tinha aquela coisa ele disse não vou fazer um trabalho com capa colori cara não era nada disso mas tudo bem poxa apresentação legal aí apareceu uma frase num aluno assim a física já vai ganhando da Fórmula 1 na primeira curva era uma frase de efeito assim caramba que legal que ideia bacana aí eu olhei aquela frase e vi essa mesma frase em outro trabalho em outro trabalho praticamente todos os trabalhos tinham e na época tinha o Google era uma coisa recente eu pensei deixa eu dar uma pesquisada comparando a física com a Fórmula 1 aí o texto no Google o primeiro que aparecia se eu clicasse nele vinha justamente o texto que os alunos reproduziram praticamente todos eles fizeram a mesma coisa aí eu juntei a turma e falei gente olha só o que vocês fizeram vocês colaram no momento em que você pega uma citação não diz de onde veio a citação me entrega como se fosse um texto teu isso é cola isso não é pesquisa pesquisa quando você pesquisa você pesquisa de várias fontes confiáveis de preferência hoje em dia pesquisar é um problema que a chance de você cair numa fake news é enorme pesquisar em fontes confiáveis fazer comparações e colocar uma conclusão sua e cada frase que não é sua fica assim segundo não sei quem tal segundo não sei quem tal falei olha eu estou invalidando esse trabalho aí porque infelizmente olha por que que eu fui fazer isso foi bater pai lá na escola disse que que filha ficou chorando filho ficou chorando porque eu falei que os filhos dele meu Deus do céu ela falei gente esquece prova tradicional delta S é igual a VT e para poder seguir a vida porque se não o nível de desgaste aqui vai ser impossível né então o problema não é o aluno pegar algo pronto do Google é o fato da gente não petido né e é meia culpa né a chance de explicar para eles primeiro a minha expectativa de que eles escrevessem algo da experiência deles de assistir uma corrida de Fórmula 1 eu poderia ter sido mais claro e segundo de não ter oferecido parâmetros para eles para dizer como é que deveria ser o trabalho legal então assim uma coisa é quando você se sente mal né em relação a questão ética da cola tá não vou estender muito isso não eu te digo duas possibilidades uma quando a pessoa é pega e poxa o cara que pega o colando é esculachado passa vergonha essa coisa toda e no meu caso em particular e eu acredito que muita gente vai se identificar com isso é o que eu chamo de leitreiro na testa né é tipo assim eu estou fazendo algo errado né eu imagino a figura da minha mãe que assim o que tu fez de errado eu tenho duas cachorras pretas aqui quando elas pegam fazem uma bagunça enorme eu falo assim nica tiquitita elas sabem que fizeram algo errado é o que eu chamo de leitreiro na testa então minha decisão por não colar quando aluno é porque eu tinha a impressão de que ficava um leitreiro assim na minha testa vermelho piscando dizendo assim estou colando estou colando estou colando então eu nunca tive essa ousadia tá e isso depois acabou construindo uma posição que eu considerava a ética de simplesmente de que cola era errado e ponto final né com o tempo a gente mudando de posição e lecionando para pra pensar de que a importância passa mais pelo fato de aprender realmente seja lá o que for então o que que a gente deve saber realmente tá a primeira coisa que que me vem já que eu usei algumas figuras de ficção é o pedido de Colt que eu não vou saber qual vai ser a pronúncia correta do nome do personagem mas é do livro O Nome do Vento em que um personagem ele era ele era muito jovem devia ter sei lá 14, 15 anos perdeu a família de uma maneira trágica mas ele era talentoso para aprendizado e queria entrar na universidade né que seria uma universidade meio que de magia né assim muito mal explicando né no próprio livro fala que chamar essa universidade universidade de magia era um conceito totalmente errado né onde havia conhecimentos lá que ele poderia vir a ter para poder seguir a vida dele como personagem então como ele é muito pobre ele implora para que ele seja recebido no local de conhecimento sem ter que pagar e no final das contas ele consegue até receber um pouco para o aprendizado dele né então de que forma a academia deve se comportar para acolher as pessoas né e nisso aqui fica um pouquinho da nossa luta de ter os espaços de aprendizado como algo universal gratuito e de qualidade para todo mundo então minha luta aqui para dar aula de física e matemática é para poder dar espaços para poder pessoas como o culto que não tem condição de pagar para uma universidade que ela tenha acesso né então eis o motivo do meu esforço a outra coisa que a gente tem que parar para pensar é o seguinte como é que você avalia e como é que você reprova né se por um acaso a gente pode fazer relações eu cheguei a ler alguns estudos mas eu não posso falar nada muito conclusivo mas mesmo que intuitivamente a gente pode imaginar que uma criança que não é acolhida na escola e ela fica na rua ela está mais sujeita está a correr risco de ser cooptada pela criminalidade então de que formas a gente tem que avaliar os alunos para que eles tenham alguma progressão tenham acompanhamento e permaneçam na escola então a gente não pode ter colar como simples solução né então a gente tem que ter refletir e evoluir em processos e que mantém uma escola motivado e aprendendo e aprendendo com seus próprios erros o aprendizado dos pares interação social então mesmo quem cola de certa forma está aprendendo alguma coisa com um amigo pode ser eticamente questionável mas vai haver algum aprendizado porque a gente não aprende só com os professores e muitas vezes a gente aprende apesar dos professores eu estava escrevendo um texto recentemente no qual eu disse que professores não fazem trilhas no mato eles jogam migalhas de pão no caminho retorcem para que quem vem acolher essas migalhas de pão ainda não vai parar na casa de uma bruxa então eu acredito que essa coisa da migalha de pão ela é bem precisa apesar de metafórica porque a gente não ensina tudo o que gostaria e não aprende tudo o que gostaria nos processos que deveriam ser para aprender e para ensinar então por mais que queiramos por mais que tenhamos técnica por mais que a gente se esforce sempre vai haver lacunas e esse processo que eu estou fazendo de passar por todo o ensino médio me deu também a clareza de como o meu aprendizado no ensino médio teve mais lacuna do que queijo suíço outra questão que a gente tem que ver é a possibilidade de usar meios eletrônicos eu mesmo para fazer essa palestra estou usando aqui o meu tablet para poder organizar o pensamento deixei isso aqui num powerpoint então até que ponto a gente tem que lidar com a ideia de uma memória auxiliar e como a gente pode criar processos para que isso entre na sala de aula sem ser uma violência com o processo de ensino e aprendizado tradicional que a gente tem até agora então até erradamente eu permitia que meus alunos levassem os celulares para a sala de aula minimamente para fotografar o quadro no final ou filmar partes das explicações que a gente dava então eu só pedia que assim não gente peraí na hora da piada não vale na hora da brincadeira não vale mas aonde for aula 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 se vocês quiserem gravar um pedacinho alguma coisa que vocês acharam significativo vocês tem o direito de gravar aqui vocês tem o direito de fotografar eu só peço para que vocês não fiquem usando o celular o tempo todo na sala de aula e isso me pareceu que eu realmente conseguia ter algum controle e fazer a turma funcionar com isso não ter isso como um inimigo porque não tem jeito gente na minha visão é complicado outra questão essa é mais pontual mas eu quero trazer aqui que é o seguinte eu vi isso em diversos lugares que eu aprendi e que eu ensinei você vai lá e avalia o aluno então o aluno ficou com nota 8 passou direto aí o aluno que ficou de recuperação que ficou com nota 6 ele vai lá e tira 10 na recuperação em alguns lugares a nota de recuperação é a nota que fica o cara vai ficar com nota 10 na recuperação em outros lugares a nota é a média então ficou com 6 na aula e tirou 8 na recuperação então 10 na recuperação ficou com média 8 igualzinho um aluno que tirou média 8 então eu já vi posições a favor e contra isso e eu não advogo a favor de nenhuma mas só pontuar o que eu ouvi falar das outras pessoas alguns professores não aceitavam e davam um jeito de desvalorizar a nota do aluno que foi em recuperação porque ele não pode ser comparado com a pessoa que se comprometeu e aprendeu o ano inteiro e outros professores aí era mais ou menos o que eu fazia achava que o aluno que alcançou uma nota da forma que alcançou e que alcançou é a nota do cara da mesma forma que o oficial do corpo de bombeiros vive de promoção o aluno vive de nota e pela compreensão que eu tinha certa ou errada não é algo definitivo é algo só para a gente parar para pensar é de que as pessoas têm tempos de aprendizados diferentes e pouco importa se o aluno aprendeu no ensino regular ou se ele veio a alcançar aquilo numa recuperação não é só uma reflexão não tenho posição definitiva como em dúbio pro réu eu sempre imaginei em dúbio pro aluno em avaliações o que devemos saber quando um osso quebra a gente fez o estudo de emergência e socorros urgentes e o nosso professor diz o seguinte gente não adianta colar certas coisas você tem que saber o que o que você faz quando um osso quebra o que você faz quando um coração para o que você faz quando alguém toma um choque são coisas que você tem que saber de coração você tem que saber de corpo porque na hora você não vai poder parar para pegar um livro na época era livro hoje seria um celular talvez com o celular até certas coisas até dão tempo de pensar e você fazer a coisa certa mas a ideia básica é de que você tem que saber aquele assunto não dá para ficar parando para pensar para você saber o que deveria fazer você realmente tem que saber antes então essas coisas elas tem que ser memorizadas reproduzidas e no caso de protocolo de emergência repensados para que eles sejam melhorados não pelo aprendiz mas pela equipe técnica que estuda o assunto e repassa já aí sim a gente tem que parar para agir como ideia de protocolo legal chegando já ao finalzinho o pedido do aluno de Pitágoras essa história é o seguinte há uma lenda de que um aluno de Pitágoras chega e fala para ele mestre eu estou aqui anos estudando aprendi um monte de coisa só não sei para que serve então dizem que Pitágoras deu uma moeda de prata para o aluno fala que assim está aqui ganhou para o seu aprendizado o aluno agradeceu no dia seguinte foi estudar e falou assim mestre vamos assistir a aula de hoje não você está expulso da escola ué como assim não porque você já recebeu tudo que tinha que receber com o seu aprendizado isso porque para Pitágoras o aprendizado era uma era uma algo religioso era algo de uma filosofia de uma religião religião talvez não seja a palavra correta mas da espiritualidade da pessoa então quem não compreendia que aprender é um ato de aperfeiçoamento espiritual não tem espaço na escola de Pitágoras o que nos faz refletir algo que causa um determinado incômodo que eu vou falar para vocês que é o seguinte a pessoa vem e fala que assim olha passou mais um dia eu não precisei saber que é delta B2 menos 4C aí logo me ocorre alguém tem que saber para você cara pálida porque o que a gente tem de arquitetura de engenharia de computação alguém tem que saber que delta é igual a B2 menos 4C e você e você não saber e você não saber te coloca a parte de uma lógica de aprendizado que levou as pessoas para chegar até aqui então me preocupa a questão do utilitarismo a gente tem que aprender o que é utilitário e eu vejo algumas pessoas com a posição de que quem é pobre tem que ter alguma carreira em que aprenda algum ofício o aprendizado só é para ser ofício então digo para você que a gente não quer só comida a gente quer comida diversão e arte no final das contas me preocupa porque as pessoas que tem essas posições daqui a pouco desprezam o conhecimento acadêmico e vão ter posições de elogio e ignorância está aqui até lembrei o que eu queria dizer aqui no qual o não saber e bater de frente com quem não sei não quero saber e tenho raiva de quem sabe talvez vocês já ouviram essa expressão alguma vez na vida de que a gente está criando uma ideia de elogiar quem é ignorante e acha que pode falar o que bem entende a qualquer custo às vezes chegando até a crime em determinadas situações pivotais então o que deve ser aprendido de que forma deve ser aprendido de que forma a academia deve acolher as pessoas de que forma o conhecimento científico deve ser espalhado para que as próprias pessoas comuns que não são cientistas estou falando comum nesse sentido entendam a importância da ciência porque a ciência precisa ser financiada inclusive a ciência pura outro fato que aconteceu seria uma coisa que eu vi publicada numa escola que dizia o seguinte um cartaz dizendo a camada de ozono está sendo atacada pelo cloro flúor carbono aí o aluno colocou uma foto de uma água sanitária uma foto de uma não aí era uma caixinha de pasta de dente contém flúor e um papel carbono mais uma vez se você não é da minha geração talvez tenha que pesquisar o que é papel carbono aí botou que esse é cloro flúor carbono então assim o que aconteceu nesse processo aí na minha visão obviamente não deveria ser publicado aquilo porque cloro flúor carbono é uma molécula complexa que contém cloro contém flúor contém carbono e que não é necessariamente água sanitária pasta de dente e papel carbono não deveria ser publicado em compensação deve ser elogiado deve ser nutrido deve ser incentivado pelo pelo docente que estava ali no processo porque quem fez não copiou de ninguém teve a ideia e colocou no trabalho processo claramente de aprendizado aquela aquela coisa aquela tal daquela zona proximal estou começando a entender o assunto posso não saber todos os detalhes mas essa é a minha expressão do que é cloro flúor carbono então repara que a gente tem essas duas linhas aí entre o que é aprendizado significativo e o que é resultado formal afinal beleza geometria antes da álgebra é sempre que possível e a gente tem esse esforço aqui no canal de fazer as demonstrações e muitas demonstrações da álgebra elas vêm da geometria então por exemplo alguns produtos notáveis a gente pode usar modelos geométricos e essa coisa toda a vantagem é de que você torna o ensino da matemática mais concreto você tem chance do aluno tocar cheirar palpar recortar colar não no sentido de pegar o resultado do colega mas realmente usar cola para poder montar modelos geométricos para que a matemática venha de maneira mais natural e voltando lá ao pedido do Pitágoras eu acredito que aqui a gente responde a questão por que que você deve saber que delta é B2 menos 4 a C pelo mesmo motivo que você deve aprender a tocar flauta aprender a tocar violão aprender a jogar xadrez aprender a jogar dama aprender a jogar gamão recomendo a Bessa se por um acaso você está com uma turma que tem que ensinar probabilidades leva a molecada para jogar uma partida de gamão antes de entender as regras básicas e começar a entender que não é sorte simplesmente você pode jogar as probabilidades a seu favor quando você joga gamão então a ideia de que o aprendizado ele pode ser globalizado em vários eixos de diversas formas diga com as suas palavras gente eu sei que na hora da avaliação é perigoso diga com as suas palavras o que você acha diga o que você acha da revolução francesa eu acho a revolução francesa uma porcaria então disse com as minhas palavras eu quero nota 10 não é isso o que eu digo é que a gente tem que oferecer espaço para os alunos se expressarem para poder mostrar aonde está a compreensão daquele determinado assunto e algo que deve ser nutrido algo que deve ser dado oportunidade de crescimento em processo de erro e tentativa para poder chegar até uma compreensão formal do assunto ao chegar à maturidade daquele determinado assunto bem acredito que é isso ah sim o melhor para o final Newton diante do mar Sir Isaac Newton perguntaram para ele o que ele achava de todo o conhecimento que ele tinha ele disse que eu apenas cato conchinhas na beira do mar enquanto o mar do conhecimento se vê está distante de mim e olha que foi uma das mentes mais brilhantes de sua época talvez a mais brilhante de sua época então eu acredito que seja isso conhecimento é algo infinito fascinante espetacular e eu penso muito no sentido de que uma das nossas principais missões contribuir para que esse fascínio chegue às próximas gerações é isso eu acredito que isso aí encerra nossa conversa deixa eu levantar um pouquinho aqui para poder dizer como parte da minha descendência árabe e despedir de vocês com meu coração minha palavra meu pensamento obrigado aí a quem chegou até o final dessa conversa obrigado a quem deu oportunidade aqui de ouvir um pouquinho velho abraço a todos